Aí, o primeiro ônibus aqui, ó, da UFJF. Relíquia, da Relíquia. Ó, tem até passageiro ali, ó. Oi. Caraca, velho, que forno que tá aqui. Você é louco, ó. Hoje a gente vai andar no tremendo. Que dia é sua. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho, que maneiro. Nossa, só o vapor aqui, tá? Você tá doido.